Salve, salve galera, Ryzen Gaming na área com mais um vídeo pra vocês, dessa vez a gente vai estar trazendo um mod que é o Radar Detector 1.4, né, detector de radar aí pro ETS-2, 1.38, o mod foi atualizado esse vídeo aí foi um pedido aí do José Tavares, né, um tempinho atrás ele falou que se aparecesse algum detector de radar aí pro ETS-2 pra gente trazer o vídeo aí, né então, pois bem, bora lá, lembrando o seguinte galera, é... eu não sei, tá, eu procurei aqui, mas eu não vou saber dizer pra vocês se esse mod, ele necessita de ter as DLCs de cabine, tá, eu não tenho certeza disso não eu pesquisei aqui, eu não achei nada relacionado a isso se alguém souber, deixa na descrição dos comentários aí é o seguinte, mas por via das dúvidas, né, eu vou estar deixando na descrição da live, do vídeo, desculpa um mod que adiciona aqueles acessórios opcionais do Sisley, né é um mod da oficina Steam é, a hora que eu for mostrar ali o... como coloca o mod ali no caminhão aí vocês vão ter ideia do que eu tô falando esse mod do Sisley é um mod que adiciona alguns itens na cabine do caminhão como GPS, computador de borda aqueles bonequinhos que de vez em quando eu uso aqui dentro da cabine do caminhão nas lives aquele ali, ó, menorzinho ali com aquela luzinha vermelha é o detector de radar, tá ok? esse outro aqui é uma camerazinha dash, mas na verdade ela mostra o GPS do caminhão se eu for aqui numa concessionária aqui, por exemplo vou aqui na acessórios, na concessionária mod, vou configurar o caminhão aqui lembrando que esse Volvo aqui é o Volvo FM da equipe RC Shop é o reboque que tá engatado aí, é o reboque florestal da equipe RC também além desses mods, eu tô também com o mapa Solter Region versão 9.0 que é um mapa gringo aí, eu tô no mapa original, mais esse mapa pra usar esse mapa aí que eu comentei, tem que ter as DLCs, tá ok? então, pois bem, tá aqui o Volvo na hora que você vem aqui em configurações de cabine se você tiver com o mod do Sisley ativado, você vai ativar isso aqui aí você escolhe uma dessas opções aqui, né? e você vai descer, tá vendo? que tem uns bonequinhos aí pra você poder colocar e tal tem várias coisas, né? tem até rádio PX aqui, ó que você pode pôr se você clicar no DOOM aqui de cima aqui, ó dependendo do caminhão que você tá usando esse truque aqui já tem o rádio PX, então nele não vai dar pra pôr mas os caminhões originais do jogo, dá até pra você pôr o rádio PX ali em cima se tu quiser aqui, por exemplo, ó, dá pra colocar essas coisinhas aqui em cima aqui, ó dá pra colocar computador ali fica legal, mano e não é pesado, né? tá vendo aí? Dá pra colocar o tablet ali, mais o GPS o GPS ou computador de bordo só que o foco do vídeo aqui vai sendo o detector de radar então você vai colocar ali no vidro, né? você escolhe algum desses numes aqui você vai descer aqui embaixo e ele vai tá aqui esse aqui é o radar detector, ó tá? aí que tá, eu não sei se pra ele funcionar tem que ter a DLC de acessórios de cabine eu não sei se tem que ter mas se você quiser testar aí vai na descrição do vídeo baixa aí o mod do detector de radar e se tu quiser ter mais esses outros opcionais aí baixa o mod de acessórios pra cabine do Sisley eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo lembrando que esse mod ele é direcionado pra oficina Steam tá ok? agora vamos ver ali o funcionamento do detector eu deixei o caminhão parado aqui próximo a um radar pra vocês verem como que funciona e eu não testei ainda em mapa mod tá? aí vocês testem aí tá ok? bora lá então esse aí vai sendo envolvido a equipe RC com o FM link de compra dele vai tá na descrição do vídeo e esse aí é o reboque florestal aí que funciona em qualquer mapa tráfego, reboque próprio mercado de trabalho e ele também dá pra você carregar esses tubos aí e dá pra carregar madeira bora ali é pra gente ver o funcionamento ali do detector de radar ali né vire à esquerda e depois vire à esquerda eu vou entrar à direita dona porque eu preciso ir ali no radar vire à esquerda eu sei que você quer que eu vá para a esquerda mas eu não vou não eu vou desobedecer você agora esqueça isso eu encontro uma nova rota tá aí ó funcionando ó o radar tá ali ó ó levei uma multa né que tava em acima da velocidade aí você vai passar ele vai continuar apitando um pouquinho depois ele para daqui a pouco ele para de apitar aí ele vai diminuindo a frequência e aí parou a minha dúvida é se precisa da DLC de cabine para poder usar aquela DLC de acessórios eu não sei se precisa se alguém souber aí comenta aí nos comentários do vídeo desculpa comenta aí para a gente saber aí e outras pessoas ficarem ligadas tá ligado eu não sei se esse mod depende dos acessórios de cabine então é esse mod do Sisley tá galera que adiciona os acessórios na cabine ele precisa de ter aí a DLC né de acessórios de cabine agora o mod de radar eu não sei se precisa tá ok então tá aí galera espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo espero aí que tenha agradado aí e o José né mano que tava pedindo esse mod tá ali ó aquele vermelhinho ali é o detector de radar e eu vou abrir o mapa aqui que a gente tá o mod né é o mapa da é o solter solter região 9.0 acho que é assim que fala solte região não sei então é esse trecho aqui né é uma região da Rússia aí então tem que ter as DLCs aí porque ele faz ligação ali diretamente com a DLC do Báltico aqui tá ok então espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí Rise Game valeu tamo junto e eu fui valeu falou schon duplico eu eu por favor tama eu pepe